Música Num clima de muita alegria, a segunda noite do Pedro Leopoldo Rodeio Show foi marcada pela abertura do campeonato de montaria em touros e a prova dos três tambores. No palco Talentos da Terra, Kaique Costa e Matheus animaram o público na praça de alimentação. Por falar em alimentação, é preciso não descuidar dela para dar conta de tantas atrações. Pois é, para suportar cinco dias de Pedro Leopoldo Rodeio Show com tanta festa, tantas atrações nos palcos, tem que fazer igual o casal, tá aqui, olha, alimentar bem, porque senão não dá conta. Isso mesmo. A gente alimenta bem durante o dia para suportar a noite, né? Chega aqui, come pouco para aguentar o pico. Comer bem, mas bem leve e descansar um pouco, como eu fiz hoje. A prefeita Luísa Helena está aqui na festa do Pedro Leopoldo Rodeio Show. É uma festa muito linda, divulga a cidade, a cultura, enfim, o que a gente tem de melhor que é essa alegria, né prefeita? Com certeza, Pacheco. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui, é um privilégio, né? A gente encontra pessoas amigas, é uma festa produzida com muita responsabilidade, com muita seriedade. É o décimo segundo ano do Pedro Leopoldo Rodeio Show e eu sempre prestigiei essa festa nossa. Israel Novaz abriu o show no palco principal. Ele cantou seus principais sucessos, mas antes do show, conversou com a nossa equipe no camarim e falou sobre a carreira. Legal, segundo dia do Pedro Leopoldo Rodeio Show, do meu lado aqui o Israel Novaz, que está voltando para esta festa, que é a melhor da Grande BH. E que bom que você já passou por aqui, já pôde sentir o calor do público, festa animada e você vem para animar mais ainda, né Israel? Com certeza, existem festas que pautam o Brasil no sentido de festas que difundem a música, não só sertaneja, mas a música nacional para o Brasil inteiro. E com certeza, essa é uma das festas. Então, sempre que a gente está presente nesses grandes eventos, que eu vou lá no Instagram e vejo a marcaçãozinha que eu estou no evento, eu fico muito feliz. A energia daqui eu já conheço, mas é uma energia que a gente sempre se surpreende. Então, com certeza haverá grandes surpresas hoje também. O grande destaque da noite ficou por conta da cantora Ivete Sangalo. Ivete também recebeu nossa equipe no camarim e concedeu a entrevista exclusiva ao Mix Notícias. Gente, que alegria poder estar aqui ao lado desta que é a musa, que representa a música brasileira. Ivete, depois de 2009, reencontrar os fãs de Pedro Leopoldo, grande BH, essa mistura de Minas com Bahia, uma química bacana, né querida? Você falou tudo, Minas tem uma relação com a Bahia, que já é conhecida em verse prosa, né? Os artistas baianos, tanto tem uma força muito grande aqui em Minas, quanto os artistas mineiros que tem lá na Bahia. E a gente se sente uma coisa só, viu? Quando tem um mineirinho lá nas bandas da Bahia, a gente bota dentro de casa o que é bem, é um carinho muito especial. E na música, temos grandes nomes da música que vêm de Minas Gerais e os grandes nomes que vêm da Bahia. Então a gente tem uma sintonia muito grande. E o jeito, o jeito de ser da gente é muito parecido. Então, minha relação com meus fãs é de muito carinho e muito dengo, né, menino? Porque eu sou dengada aqui, viu? Você é apaixonada pelos fãs, né, Ivete? Esse jeito seu de ser... Eu vou pra casa molinha, molinha, ano depois daqui. É verdade. É um filme... Pois é, 20 anos de carreira, comemorando, né? É 22. É 22, perdão, né? Mas enfim, passa tão rápido, né? Não, mas é porque de quando eu gravei o DVD de 20 anos de carreira, até agora, já se passaram quase um ano e meio, entrou no 22º ano de carreira. Viagem internacional recentemente? Estava vendo a matéria sua lá nos Estados Unidos, né? Estava em Las Vegas. Fiz parte do Rock in Rio, no palco principal. Foi um dia muito especial, muito massa. Botei meu repertório lá e o público... Tinha uma comunidade brasileira gigantesca e tinha um público americano que entrou na dança, literalmente. Entrou com tudo. Foi muito divertido. Foi uma noite muito especial. Profissionalmente, a Ivete está completa, né? Eu acho que não falta mais nada. Mas cabe essa pergunta. Falta alguma coisa? O que ainda falta realizar para a Ivete Sangada? Olha, tantas coisas que eu não esperava que me acontecessem, me aconteceram nos últimos anos. Então, eu deixo... Eu deixo Deus que organiza, né? É uma... Dessa festa, quem produz essa festa, que é a vida da gente, é Deus. Então, o que Ele propuser, para mim, eu estou recebendo e agradecendo. Agora, é bem verdade que eu não tenho do que reclamar. Não só na vida profissional, quanto na vida pessoal. Eu sou uma mulher de muita sorte e tenho a vida que pedir a Deus. Mas eu vou deixando por conta dEle. Mas eu pensava isso também há cinco anos atrás. E aí vieram tantas coisas boas. Então, eu vou continuar pensando assim, mas que muitas coisas aconteçam. Por tudo de bom que você passa para o povo brasileiro, principalmente em cima do palco, na sua experiência de vida, enfim, a sua experiência como família também, como mãe. O que você pode dizer para esse povo que nos assiste agora? Ano de crise, ano difícil. Como levar esse ano, Ivete? Olha, eu acho que a gente precisa entender, definitivamente, que nós somos um povo de bem. Um povo honesto, um povo trabalhador. E não há nada que mude isso. A gente não pode se convencer do contrário. É muito difícil, mas eu acho que a partir, sempre deve-se ter essa preocupação. Mas está cada vez mais difícil e a gente precisa partir do ponto de que precisamos nos responsabilizar cada vez mais pelas nossas escolhas. Definitivamente, na hora de votar, na hora de escolher aquele que ele representa, tem que ter uma seriedade grande. Porque para mudar as coisas, as coisas ficam tão bem mais difíceis. Mas, enfim, acima de tudo, acreditarmos que somos um povo mesmo de bem, um povo batalhador. E as coisas vão mudar a partir do comportamento desse povo. A turma de Pedro Leopoldo, prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo carinho, desde a hora que eu cheguei. É só pãozinho de queijo, os docinhos. Que delícia! Um beijo! E as coisas vão mudar a partir do ponto de queijo, os docinhos, 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 os docinhos. Se ela me diga, mamãe a praia, todo mundo no mar